Oi pessoal, tudo bom gente? Beleza? Então, olha só, seja muito bem-vindo aí a mais um vídeo, mais um modelo de casa em 3D. Eu sou o Pedro Luiz por aqui, olha, chegando muito bem aí, mandando aquele abração fortíssimo aí pra você, pra você que sempre tá aí prestigiando os meus vídeos aí no canal Caminho Certo, tá bom? Fique à vontade aí, tô aqui com o modelo de casa do Alex, o Alex que tem um terreno de 5 mil metros quadrados, tá? Uma super chácara, ele vai fazer aí uma casa bem legal aí com seus 3 quartos, sendo um dos quartos com suíte, piscina ali no fundo, área de churrasco, sala e cozinha na frente, toda circulada de varanda, como você tá vendo aí, olha só. Aqui é o modelinho 3D, tá já das paredes aí, com a divisão perfeita, pra você que tem também um terreno grande, no caso, essa casa aqui, olha, você precisa aí ter um terreno de aproximadamente 12 metros de largura, tá bom? Por 25 de fundo, ok? Porque ela é toda circulada de varanda, ok? Então, vamos lá, vamos falar aqui da casa do Alex, tá? Lembrando aí, pessoal, meu e-mail fica na descrição, tá bom? É a descrição dos vídeos, é o e-mail de contato, ok? Caso você queira também transformar o seu modelo de planta em 3D, pra ficar assim, ó, bacana assim, igual a casa do Alex, olha só. Olha que show essa casa. Uma casa assim, simples, tá bom? Uma casa com a divisão simples, tá? Onde você tem aqui na frente, logo de chegada, sala e cozinha, bancada, com um único corredor que você tem dois quartos de um lado, e um quarto de casal do outro, com suíte, aqui um banheiro social. Lavanderia ficaria por aqui, tá? Na lateral da cozinha, e segue para os fundos, onde o Alex pediu pra colocar uma piscina ali, só pra ele ver como fica, tá? Não tava no desenho não, mas ele pediu pra colocar. E aí tá lá, certinho, a piscina, a casa com varandas em volta, olha só. Aqui, o Alex, só esse detalhe, ó, você botou a porta do lado, eu coloquei na frente, tá bom? Pra ficar bacana ali, ó. Mas isso aí é um detalhe muito, é opcional, tá? Pode ser colocado aonde quiser, do lado, na frente. A cozinha, por exemplo, a porta também tava na frente, tava ali na frente, ó. Eu coloquei aqui pra ela ficar mais próxima aqui do espaço pra serviço, tá? E seguir também para o fundo, que é a piscina, que aí fica quase interagindo com a cozinha, fica mais perto. Beleza? Olha lá que show. E a casa é o seguinte, ela tem as varandas do lado com telha, deixa eu trazer aqui o telhado, ó. Olha só, toda circulada de telhas em volta. E em cima, ela tem esse detalhe aí com telhado embutido, tá bom? Ela que tem a laje, tá? Somente a casa é de laje, com as telhas embutidas ali pra proteger a laje ali, ó. Podendo ser colocado ali eternite, tá? Que é mais barato, mais em contra aí. E o serviço sai perfeito ali pra proteger a laje. E em volta pode ser colocado as telhas coloniais aí, que fica bonita assim, ó. Toda de varanda, olha lá que show. Beleza? No fundo ali, ó, foi colocado aqui uma piscina, tá? Uma piscina com mais uma cabaninha ali, né? Para fazer ali uma churrasqueira, quem sabe até colocar um fogão a lenha. Que vai ficar bacana também. Tem até um banheirinho lá também, tá? Vou entrar com a câmera rapidamente aí pra gente dar uma olhada. Por dentro, pra você ver como ficou a estética da casa assim por dentro, beleza? Aqui eu já começo, ó, no fundo da casa, onde nós temos aí a piscina. Olha só que bacana. Coloquei uma piscina show de bola aqui, Alex. Olha, no fundo do terreno, tá? Lá no fundo do terreno, é um terreno 5 mil metros, é um terreno super grande. Tá uma super chacra. E aqui eu tenho um espacinho pra churrasqueira, mais um banheiro ali, tá? Um banheirinho em reserva ali. Aqui eu tenho as varandas em volta. Na sua planta, só tem varanda na frente de um lado, tá? Eu coloquei aqui no fundo, em volta, pra aproveitar o espaço ali e ficar bacana. Então, nós vamos passar por aqui e vamos ali dentro da casa. Aqui a varanda lateral direita, ou lateral esquerda, né, de quem entra. E varanda na frente, olha. A casa toda é de laje, na realidade, tá? A varanda vem por cima ali, ó. Só pra proteger ali e dar um detalhe bacana na casa. Essa aqui é uma varandona grande na frente, ó, que pode ser usada como garagem também. Varanda lateral direita. E aqui nós entramos aqui na sala, ó. Olha só que bacana. A planta que você mandou, ó, que é a bancada, com os de banquinho, tudinho, certinho. Então, eu só troquei aqui algumas coisas de lugar. A porta, por exemplo, você botou lá de frente, eu coloquei aqui, ó. Que sai nessa lateral aqui. E aí eu deixei aqui, ó, esse espaço reservado pra cozinha, ó. A pia de atrás do balcão aqui, que fica legalzinho, tá? Que fica charmoso. Janelas de bonita. Então, aqui seria sala e cozinha. E ainda cabe uma mesa de jantar nessa posição. Eu tenho aqui também os quartos, olha só. Aqui eu tenho o banheiro social. Aqui, ó. Olha que show. Beleza, Alex? O Alex tem um terreno super grande aí, ó. De chacra, de sítio aí. Olha que show. Vai ficar uma casa super bacana mesmo. Aqui o quarto e casal, tá? Que é um quarto maior, um pouquinho. Com banheiro, tá? Aqui tem o banheiro dele. Ok. Aqui eu tenho os dois quartos menores, olha. Com a janela lateral, que pode ser para o fundo também, tá? A janela tá para a lateral ali. Vamos ver aqui. Deixa eu ver onde eu tô aqui, que eu entrei. Opa, entrei ali no banheiro aqui. Aqui o outro quarto, ó. Tá? Você já viu a planta por cima, a articulação perfeita, ó. São dois quartos numa lateral. Os quartos, aproximadamente, que eu creio quatro por quatro cada um, tá? E aqui a gente retorna aqui, ó. Na sala e cozinha. Olha que bacana. A cor, então, é uma cor super bacana, super clara. Não tão, assim, puxado mais para um bege. Show de bola. Botei outro janelão lateral, que é no lugar da porta aqui, ó. Mas é opcional, tá? Se você quiser, você pode deixar a janela única ali e jogar a porta para o lado também, que dá tranquilo. Aí vamos aqui pela lateral. Seguir aqui no fundo. E a gente finaliza o vídeo. E eu vou saindo aqui, ó. Deixando aí meu abraço aí para você, que sempre tá aí prestando os vídeos, ó. Ok? Então aqui coloquei na churrasqueira, como já falei antes, ó. Telhado com a madeirinha aparente, ó. Olha que show. Beleza, gente? Uma super casa, tá? Uma casa super bonita, que você pode estar se inspirando aí, ó. Na hora de construir. Ok? Um abraço forte. Vou ali tomar um café. Volto já já aí no próximo vídeo. Tchau.